Esse negócio de ser global, como é que eu faço? Eu sou um ator, tô começando, como é que eu faço pra trabalhar na Globo? Eu não sei, eu tenho que ir lá, mandar um e-mail, o que que eu faço? Pra trabalhar na Globo? É difícil. É complicado? Ah, claro. Não é assim. Ah, eu consigo que ela só chegar lá e falar assim, olha, eu tenho um perfil, hein? Tem, tem oficina, você pode se inscrever lá, eles analisam tua ficha, te chamam pra fazer um vídeo, geralmente acho que eles pedem já um videozinho, algum material pra ter uma apresentação de você, geralmente chamam pra fazer o cadastro lá e fica a sua ficha e o seu registro, né, de uma cena e tal, e fica num banco de atores e geralmente tá tendo muitas produções, os diretores de elenco e as pessoas responsáveis pela escalação, autor, diretor, sempre tão vendo esses trabalhos de pessoas novas. Olha, você só trabalhou na Globo, você só trabalhou na Globo. Vamos nessas, eu fiz uma novela na Manchete. Foi o meu primeiro trabalho na televisão, foi um trabalho na Manchete, uma novela chamada Guerra Sem Fim, do José Loureiro, e foi uma experiência muito legal, foi uma coisa que eu sempre gostei muito de novela, eu sempre fui muito telespectador, assim, tipo, filho único de pais separados, mãe trabalhando, chegava da escola, ligava a TV lá na sessão da tarde, começava a ver as novelas depois de fazer o dever de casa, e sempre curti muito essa coisa do ator, o ator brasileiro, sempre fui muito fã do Tarcísio Meira, Francisco Coco, esses caras, assim, foram muito importantes, assim, eu tive a honra depois de trabalhar. Esses eram os puta galhados. Nossa senhora. Os eram os puta galhados. Hoje em dia, embichou muito. Não temos galãs. Hoje em dia, Bonnie, Bonnie estava falando isso. Homens depilados. Certa feita, estava eu, Bonnie, e Newton Travesso, comendo um polpetone. Lá no Jardim de Nápoles. Jardim de Nápoles. Tomando um vinho italiano. E Bonnie falava o seguinte, olha, o galã embichou. O que é um galã? O homem, o homem em si deu uma embichada, porque antigamente você pegava... Porra. É como o Borges. O Borges chegou aqui, a Paulinha. Já. O banquinho molha. Já bate palma. O cara que era galã mesmo, o cara galã, 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 a mulher vê, suspira, se apaixona imediatamente. Hoje em dia, deu uma embichada. Mas você acha que era um homem mais rústico? O Antônio Fagundes com um peito cabeludo grisalho. Sabe? Aquele peito peludo. Não tem mais peito peludo na TV. Antônio Fagundes. Não tem. É tudo depiladar. Depilado. Você tem gene quimilógico que tem, gente. O homem tem que ser saco aranha. Virilha cavada, não. Virilha cavada. Você sente isso também. Você sente essa depilação. Eu não sei o que é isso. É muito higiene. É. Muito higiene. Muito creme rígido. Eu acho que tem uma coisa que de uma época, dessa época que eu estou falando, dos anos 70, 80, vamos dizer assim, tinha uma coisa um pouco de uma faixa etária um pouco mais madura, vamos dizer assim. Paul Galan, você disse? Eu acho que hoje tem um pouco mais uma busca pela juventude, né? Um pouco uma geração mudou um pouco isso, eu acho. Então, não sei. O que eu vejo mais é isso, talvez. Eu vejo, por exemplo, o Tarcísio, o Francisco Coco e tal. Eram homens mais maduros. Um trabalho mais de... Inclusive a temática também, da própria dramaturgia da coisa. Você falava de coisas um pouco mais maduras, assim. Hoje tem uma tendência um pouco mais a se falar um pouco mais sobre a juventude, né? Cada vez mais jovem. Infantilizou, você acha? Talvez, talvez um pouco mais.